Olá, seja muito bem-vindo ao assunto, sua principal plataforma de entretenimento aqui no YouTube. Hoje vamos falar sobre Marília Mendonça, infelizmente, que nos deixou no dia de hoje, junto com o piloto, copiloto da aeronave bimotor que ela estava dentro, junto do seu produtor e seu assessor. Henrique Bahia era o produtor de Marília Mendonça que acompanhava a cantora, que infelizmente se foi. Uma triste coincidência é que ele era produtor de Cristiano Araújo até o cantor falecer em 2015. E também as investigações estão se desenrolando. A investigação, o incidente matou Marília Mendonça e as quatro pessoas, estão se enrolando para o lado de que talvez tenha tido uma colisão entre um fio de manutenção de energia elétrica que ficava ali próximo. Então, são histórias e coisas que podem estar acontecendo, que foram atualizações sobre isso, agora há pouco, sobre isso. É o que temos para dizer agora, não temos muita coisa, não temos muitas informações. Assim que tivermos informações, vamos soltar aqui no canal e vocês vão acompanhar. É isso, até já. Tchau. Tchau. Tchau.